Boa tarde, Peterson Santos, boa tarde a todos aí na bancada do Olho Vivo. Estamos aqui em João Pessoa, na nossa querida e linda capital paraibana, hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. As informações de hoje são informações boas, informações que eu posso caracterizar como uma informação maravilhosa. Olha só, a Simone Fernandes, ela é natural da cidade de Pirpirituba, no Brejo Paraibano, mas ela reside no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos, há mais de 20 anos que ela mora lá no Rio de Janeiro, e ela entrou em contato conosco semana passada com a nossa redação do portal diário, Diário do Sertão, informando que a família há muito tempo desejava rever ou, pelo menos, entrar em contato novamente com um irmão seu, que saiu de casa há cerca de 30 anos e nunca mais a família tinha tido contato com ele, que se trata aí do Emanuel, Emanuel Antônio da Silva, conhecido por Nenel. E, claro, nós fizemos a matéria, atendemos o pedido da família, e olha só, Peterson, que coisa boa, né? Sábado passado, agora, recebemos uma ligação, recebemos uma mensagem da Simone Fernandes, ela dizendo que, graças a Deus, após a matéria do Diário do Sertão, do portal diário, o Emanuel teve a informação de que a família estava lhe procurando, e, claro, na matéria nós colocamos o contato da Simone, e ele entrou em contato e, olha só, a família já ouve novamente esse contato, já ouve aí chamadas de vídeo, já fizeram chamadas de vídeo pelo WhatsApp, enfim, que coisa boa, que notícia maravilhosa. E quem vai falar conosco é a Simone, ela que mora lá no Rio de Janeiro, falou conosco, agradeceu ao Diário do Sertão, ao Sistema Diário de Comunicação, e é isso, estamos aqui para trabalhar e fazer o bem todos os dias. Vamos ouvir a Simone Fernandes? Passando aqui para agradecer o portal diário do Sertão da Paraíba. Em nome de toda a família, por ter encontrado meu irmão, Manuel Antônio da Silva. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas somos de Pirituba, no estado da Paraíba. A gente já entramos em contato com ele e estamos agora aguardando para poder ter um encontro presencial. Então, em nome de toda a família, agradeço muito. Estamos muito agradecidos por todos os postais das pessoas entrarem em contato com a gente. ter nos ajudado, principalmente o portal Diário do Sertão. Ficamos todos agradecidos. Em nome de toda a família, um abraço para todos aí, muito obrigado mesmo. Está aí, Peterson, que coisa boa, né? Então, como a Simone bem disse, a família agora aguarda o momento desse reencontro presencial, né? O Emanuel que mora lá no interior de São Paulo. O nome da cidade, deixa eu só ver aqui na matéria do Portal Diário. Quero lembrar que o Telenauta pode acessar o portal diário.com.br e ver toda essa matéria completinha lá. Ele está morando na cidade de Juquiá, no interior de São Paulo. O Emanuel está morando lá. Portanto, é essa a nossa informação na tarde de hoje. Final feliz aí, a família do Emanuel tem novamente contato com ele depois de cerca de 30 anos. Aí, depois da nossa matéria do Portal Diário, Diário do Sertão, foi possível esse reencontro. Que coisa boa, que notícia boa. Esta é a nossa informação nesta segunda-feira. E deixamos para você um forte abraço. Desejamos uma semana abençoada, uma semana na presença de Papai do Céu. E amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo.